A Dell era uma empresa com 20 anos de mercado e 8 anos de atuação no Brasil. Nós somos um dos 11 parceiros Platinum no mundo e um dos principais parceiros aqui no Brasil, sendo 300 desses colaboradores atuando principalmente na área de SAP. A gente atende de ponta a ponta o portfólio SAP, desde projetos Greenfield, projetos de migração, projetos de move e projetos de public cloud. E por estar presente em 19 países, a gente consegue trazer toda essa expertise e inovação que está acontecendo ao redor do mundo para o Brasil de uma forma muito rápida. Um dos desafios que a gente tem é exatamente mudar o jeito de pensar do nosso cliente. O cliente está acostumado com SAP sendo uma ferramenta onde você tem que construir tudo do zero. Em 2014, a gente montou um plano estratégico de migração das nossas soluções internas para a nuvem, para que a gente consiga mostrar para os nossos clientes como é a evolução tecnológica nesse caminho. Então, em 2017, adotamos as soluções da SAP, o S4HANA Cloud Public Edition, também o SuccessFactor e o SAP Analytics Cloud. O Public traz uma solução SaaS para o cliente. Então, fazer essa mudança de mindset no cliente, eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma complexidade de localização que o cliente, cada cliente, acaba querendo fazer do seu jeito. Um dos pontos que motivou a gente a adotar essas soluções cloud da SAP é trazer para a gente a possibilidade de monitorar e consolidar as operações da Delaware globalmente, real-time, consolidando toda a operação. Para os nossos clientes, a gente traz também para o mercado uma série de benefícios, que a gente acabou vendo internamente também. Então, trazer essa simplicidade para os nossos clientes, mantendo o sistema core, standard, e colocando as customizações em outras ferramentas, no BTP, no caso, é algo extremamente importante para os nossos clientes, faz com que eles sejam mais eficientes. A SAP também tem a estratégia de atualizar o sistema em releases que são feitos periodicamente, e isso faz com que os clientes também consigam adotar e utilizar as inovações tecnológicas da SAP de forma quase que automática. O que me deixa entusiasmado com a solução é que é uma solução SaaS e que traz inovação para os clientes. Então, ele não precisa buscar o que é o de melhor para o negócio dele. A própria SAP traz dentro do produto, embarcado, a inovação que ela identifica. E, acima de tudo, para os parceiros, a SAP começou certo. Então, todos os parceiros foram preparados no programa de aceleração, chamado PECAP, que trouxe para os parceiros um conhecimento do negócio, um conhecimento da ferramenta e, acima de tudo, a capacidade de implementação da solução. O conselho que eu dou para quem vai começar a implementação do S4HANA Cloud Public Edition é cuidar do seu core business, ou seja, olhar para o seu negócio especificamente e não para o sistema. O sistema traz tudo de melhor para a operação do seu negócio e você só precisa trazer o que você conhece da sua indústria. Preparação para o projeto, treinamento e certificação, como a SAP traz para todos os parceiros. Para poder levar mais valor para o nosso cliente, a gente criou uma fábrica de ativação do Public Cloud. O objetivo dessa fábrica é exatamente levar a solução direta para o cliente, suportar o cliente, treinar o cliente e fazer a carga de dados que ele precisa. Então, com essa nossa fábrica de ativação, a gente consegue agilidade e eficiência na implementação do Public para o nosso cliente.